Bem pessoal, bem vindo a MiguelTV mais uma vez Isto vai ser um tutorial de uma magia Mas está assim porque eu não vou fazer esta magia Não tenho possibilidades de fazer agora E também não tinha graça nenhuma porque esta é que parecia mesmo combinado Não tem Portanto, eu vou ensinar porquê? Porque me pediram Mandaram-me um mail a pedir Portanto eu vou ensinar Não sei se é assim que os mágicos que fazem este truque fazem Mas resulta Portanto, faço assim Então qual é que é o truque? O que é que consiste? Imagino, vocês estão numa mesa, quatro amigos E tu chegas e diz Olha, eu tenho um amigo meu Que por telepatia adivinha a carta que tu escolheres Nem precisa de um baralho A outra pessoa E então, vamos experimentar Escolhem uma carta qualquer Eles escolhem É como eu digo, não precisa de um baralho Desculpem Eles pedem, por exemplo Quatro de paus Ok? Pronto Então, vocês vão ligar para o vosso amigo Telefona E dizem simplesmente Olha, tenho aqui uns amigos Fala o menos possível Tenho aqui um amigo que escolheu uma carta E eu vou Estou-te a passar agora Para ti e ver se descobres E o bacana lá do outro lado diz Sei É o quatro de paus Foi o que a gente escolheu Não foi? Olha, se não for, fica assim Mas pronto Ele acerta na carta Então, como é que se faz este truque? Vocês já têm combinado com o vosso amigo Logicamente Que vão estar num café Vão fazer aquele truque Ou até dizem que vão buscar uma bebida Ou a casa vem e ligam para o amigo Olha, vamos fazer o truque agora Chegam à mesa Então, o que é que faz? Vocês ao telefonarem para o vosso amigo O vosso amigo ao atender o telefone Começa a dizer números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dama, Valete, Rei Pode começar no A Eu comecei no 2 Pode começar no A Então, o que é que vai acontecer? Vocês estão a fingir que ele ainda não atendeu a chamada Como era o quatro de paus Quando ele disser 1, 2, 3, 4 Vocês interrompem Dizem Então, Pedro, estás bom? Já não falava contigo há muito tempo Pronto Como interromperam no 4 Ele já sabe que é o 4 Ok? Depois Como tem que ser Começam sempre pelos números Porque uma pessoa a atender o telefone Pode demorar muito Depois, mal ele interrompa Então, Pedro, estás bom? O do outro começa logo a dizer Ores, copas, paus E vocês fazem a mesma coisa Quando ele disser paus Interrompem Olha, tenho aqui um amigo meu Se não interromperam Deixem-lhe dizer as 4 Que é o último na época que ele disser Decise-lhe Olha, tenho aqui um amigo meu Que escolheu uma carta Eu vou tentar passar por telepatia Pronto Ele já sabe que é o 4 de paus Depois faz um bocadinho a fita que quiser O do telefone É que convém não falar muito Não podem pôr o telefone em voz alta Podem pôr Primeiro fala E depois diz Olha, espera aí Tenho aqui a adivinhar a carta Que o meu colega chegou Eu vou pôr aqui em voz alta Para todos ouvirem E ele faz um bocadinho a fita Portanto É fácil, não é? Ele já sabe que vocês vão ligar Ou seja, já o avisaram Está combinado Depois podem mandar uma mensagem Um bocadinho antes Como e não quiserem Para ele saber Vocês ligam Mal ele atende o telefone Ele como já sabe que vocês vão ligar Está ali perto do telefone Mal ele atende o telefone Começa logo Ele lá Sem ninguém a ouvir Só vocês é que vão ouvir A dizer As, duque, terno, quadra Vocês interrompem na carta certa Mas fazem o mesmo que o baralho Interromper A melhor maneira é esta Dizer Eu tenho aqui uns amigos Então eu vou pôr outra vez com isto Não se esqueçam O do outro lado Começa sempre pelos números Porque Até se vocês virem Que o truque fica mal feito Que é um número muito grande Por exemplo Imaginem que é o rei Que é o último que ele vai escolher Se virem que ele é muito lento a dizer Isto um bocadinho treina A gente diz rápido As, duque, terno, quadra, quinta, seta E o outro interrompo A gente já sabe onde é que foi Mas pronto Combina um bocadinho Se virem que é muito longo Até podem vocês desligar E dizer Ele não atendeu E quando ligarem a segunda vez Ele já sabe que é um número grande E ao invés de começar Da as duque, terno Começa logo, por exemplo De sete, oito, nove, dez Dão-me valente e rei Isto um bocadinho que está Agora É um truque muito engraçado É porque vocês ligam Não dizem nada Não fazem nada de suspeito E ele adivinha a carta Que vocês escolheram E Às vezes se quiser Não é Depois podem fazer outra vez Desligam o telefone Se as pessoas pedirem logo Para fazer outra Vocês dizem É O mágico nunca faz duas vezes Mas desligam o telefone E depois volta Vá Mas abre uma exceção Vá Mora lá então E depois fazem a mesma coisa Quando eu atender Já não fazem tanta festa E dizem Então Pedro Estamos aqui Pelo outro truque Que eles querem outra vez Entretanto ele diz Se quiser Diz Podes adivinhar mais uma carta E fazem tudo Ok Pronto Como vem Prometido É devido Pediram para ensinar este truque Eu ensinei Agora Não o fiz Porque Também qual era a graça De eu estar aqui ligado Com um amigo meu Não é Depois pôr em voz alta E ele dizer Epá Não tinha loja Ok Inscrevam-se Deem like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.